Rádio Mania ao vivo! Xande de Pilares! O nome dessa canção é Balanço do Meu Coração. Minha autoria, Elenco Orgelema. Rádio Mania. Mandou um abraço pro Adriano Imperador que tá assistindo a gente também. Adriano! Especial! Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Clareou pra mim Clareou, clareou, clareou Um tiro cedeiro que pegou em cheio no meu coração Me deixou assim Qualidade você tem de sombra pra ser a de pé Eu te pego mais tarde na escola pra dar um olé Um abraço já dá pra saber que a gente tá afim Então deixa eu beijar, deixa eu te amar Palma da mão, vai! Segura firme no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não, solta não Segura firme no balanço do meu coração É no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não, não solta não Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Clareou pra mim Clareou pra mim Que isso, mulher? É Um tiro certeiro que pegou em cheio no meu coração Qualidade você tem de sombra pra ser a de pé Eu te pego mais tarde na escola pra dar um olé Um abraço já dá pra saber que a gente tá afim Samba em família Então deixa eu beijar, deixa eu te amar Deixa, vai! Segura firme no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não, não solta não Segura firme no balanço do meu coração Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não, pra galera aprender, vai! Segura firme que ele tá na sua mão Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não Segura firme no balanço É, tá ensaiadinho, mulher! Segura firme que ele tá na sua mão Não solta não, não solta não Olha a Rádio Mania! Obrigado, meu tio Sérgio de Pilares Pelo simples fato de você existir na minha vida Tamo junto! Vamos com tudo! Aí! Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Caramba aí! Obrigado, gente! Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão Tava tão escuro, você veio e pegou na minha mão